Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos em nosso canal. Se você não é, basta clicar no botão que aparecerá aqui embaixo e você vai se inscrever e vai receber comunicado sempre que tiver um vídeo novo. Bom, hoje nós vamos tratar a respeito de uma das espécies de procedimentos especiais. Vamos começar a análise dos juizados especiais. Vou fazer uma pequena pausa para que a gente possa pegar o café, rodar a vinheta e depois a gente começa a tratar esse tema. Forte abraço a todos, até mais! Então, senhores, como adiantado, hoje nós vamos tratar de um procedimento especial que é muito conhecido, muito famoso, muito utilizado, o procedimento dos juizados especiais. Vamos começar a análise a partir da sua razão de criação. E o que ensejou a necessidade, percepção da necessidade de criação, de instituição dos juizados especiais foi a investigação a respeito do bom e velho acesso à justiça em sua perspectiva substancial. Vocês sabem, sempre que se fala em uma garantia fundamental em sua perspectiva substancial, é a investigação, a análise dos estudiosos, na forma pela qual aquela garantia fundamental pode sair do papel e transformar a realidade, se tornar algo real na vida das pessoas. Quando a gente fala em acesso à justiça substancial, nós estamos, portanto, investigando a forma como a gente pode verificar, na prática da sociedade, efetivamente, no mundo dos fatos, um real acesso à justiça. E aí um estudo muito importante a respeito do tema, já foi mencionado em outros vídeos, é o projeto Florença, um estudo de direito processual civil comparado, no qual foram encaminhados relatórios a respeito do acesso à justiça para diversos ordenamentos jurídicos do mundo todo. E aí os estudiosos de cada um desses países responderam, apresentando quais seriam as dificuldades, os problemas, os óbvices que impediam um real acesso à justiça. E aí, após uma análise comparativa, após condensar as informações, os estudiosos responsáveis por esse projeto, professores Mauro Capelletti e Brian Hart, emitiram, portanto, um relatório geral, no qual foram consignadas três espécies de óbvices, três espécies de obstáculos que impedem um real acesso à justiça. Inicialmente, o óbice econômico, Há também o óbice procedimental e, por fim, o óbice relacionado à tutela coletiva dos direitos. No que nos interessa de perto, ao juizado especial, não há repercussão direta à ideia da tutela coletiva de direitos. Vamos analisar a tutela coletiva em uma outra playlist, em um outro âmbito de atuação, quando a gente vai se entrar na análise dos direitos coletivos. Veremos o artigo 81 do CDC, veremos institutos processuais relacionados a essa proteção coletiva, como ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo, dentre outros. Para o juizado especial, o que nos interessa de perto é o óbice econômico e o óbice procedimental. Evidentemente, o serviço público de justiça é um serviço custoso. No mundo todo, ir ao judiciário é algo caro. Portanto, o acesso à justiça aos pobres, aos hipossuficientes econômicos, para que sejamos politicamente corretos, ele é, portanto, agravado. Nós não teremos um real acesso à justiça aos pobres se a justiça for cara e não tivermos solução para tanto. Aqui, entre nós, nós podemos falar, por exemplo, do benefício da justiça gratuita, que desde há muito existe no nosso ordenamento, lá na finada lei 1060 de 50, que foi revogada pela disciplina que o Instituto, o benefício da justiça gratuita, recebeu no novo código. Podemos falar também a respeito desse problema, desse óbice econômico na instituição da defensoria pública. Não só o serviço da justiça é caro. Também o profissional especializado, o advogado, incumbido de atuar no exercício da justiça, da democracia, também cobra honorários que podem ser caros se você não tiver meios próprios para a sua subsistência. Então, criou-se a defensoria pública como um órgão do Estado incumbido de prestar uma assessoria jurídica completa aos hipossuficientes. A defensoria pública atua tanto no âmbito judicial como extrajudicial. Para o juizado especial, o que nos interessa é a constatação de que o procedimento no âmbito do juizado especial cível é gratuito no primeiro grau de jurisdição. O que significa dizer isso? O procedimento do juizado especial cível é gratuito independentemente da capacidade financeira da parte. Tanto o pobre quanto o rico, no primeiro grau de jurisdição, ou seja, do início do procedimento, petição inicial, até o exercício da jurisdição em primeiro grau a sentença, ele será gratuito. Então, esse é o ponto de contato que nós temos do juizado especial cível com o óbice econômico. Havendo a necessidade ou interesse em recorrer, a parte terá que pagar, isso como regra. Mas se ela for hipossuficiente econômico, nós vamos falar também no benefício da JG, da justiça gratuita no âmbito do juizado. Mas, de qualquer maneira, tanto para o pobre quanto para o rico, no primeiro grau de jurisdição, o procedimento no âmbito do juizado, ele é gratuito. Bom, muito importante também o segundo óbice, o óbice procedimental. Havia, evidentemente, havia, evidentemente, um obstáculo que se relacionava ao procedimento. Por quê? Os ordenamentos tinham, em geral, um tipo de procedimento apenas. E aí ele era cabível tanto para as causas muito complexas, tanto para as causas muito simples. Tanto para questões que envolvessem milhões, tanto para as questões que envolvessem uma pequena centena de reais. Então, percebeu-se a necessidade de se criar procedimentos aptos a atender cada uma da finalidade específica. Então, frente a gente tem um procedimento comum que é apto para suportar uma causa, uma ação civil pública, por exemplo, um procedimento que seja apto para comportar uma falência, um procedimento que seja apto para comportar uma causa que envolva milhões de reais. Nós devemos ter também procedimento próprio para tratar de causas mais simples, de uma quantia irrisória, ou uma baixa quantia, ou causas que têm uma complexidade jurídica baixa. Então, por isso que se criou procedimentos especiais para todos os tipos de demandas. E aí surge o Juizado Especial também como uma forma de facilitar o acesso à justiça, criando um procedimento mais simplificado para causas que são ou economicamente ínfimas ou que são, do ponto de vista da matéria, a complexidade dela é baixa. Bom, uma última observação a respeito dessa razão de criação é a constatação de que esse procedimento foi criado, os Juizados Especiais, eles são criados através, por meio de um juízo de proporcionalidade pelo legislador. Ou seja, a instituição do Juizado se deu por política legislativa, o que significa dizer isso? No tráfego do jogo político, o legislador achou por bem ponderar, equalizar diversos interesses que podem estar em jogo. De um lado, botou, por exemplo, o amplo e universal acesso à justiça, a facilitação do acesso à justiça. Colocou também a efetividade da jurisdição, permitir que um procedimento mais sério consiga, um procedimento mais curto, mais encurtado, mais concentrado, consiga entregar a jurisdição de forma mais rápida para atender o interesse da parte. Do outro lado, ele colocou o contraditório, que é reduzido, colocou ampla defesa, que é reduzido. E desta ponderação entre diversas garantias fundamentais do processo, resultou a conveniência na edição do procedimento dos Juizados Especiais. Qual a relação disto para o processo? A importância disto é que nós já vimos os procedimentos especiais criados por política legislativa, e eles são, grosso modo, facultativos. Então, surge para o autor uma opção, demandar perante o procedimento comum, que é a princípio cabível para todas as hipóteses, ou demandar perante o sistema dos Juizados Especiais. É opcional, portanto, ao autor. Bom, vamos tratar agora da evolução histórica a respeito dos Juizados. Em um primeiro momento, devemos ter em conta que nós tivemos, em 84, a edição da Lei 7.244, de 84. E essa lei tratava dos Juizados de Pequenas Causas. Juizados de Pequenas Causas. Que era, àquela altura, competente para processar e julgar as causas que não ultrapassassem a quantia de 20 salários mínimos. Só frisar para vocês que eu estou tratando ainda da Lei 7.244, de 84. Vocês devem ter ouvido falar que atualmente o sistema dos Juizados tem um teto maior. 40 salários mínimos no Juizado Especial Cível, 60 salários mínimos no Juizado Especial Federal. Mas, àquela altura, na Lei 7.244, de 84 ainda, a competência máxima ou limite de alçada era de 20 salários mínimos. Bom, se o órgão, quando sua instituição, foi um sucesso, conseguiu entregar aquilo que prometia, uma tutela, uma facilitação de acesso à justiça, de um lado, e uma tutela jurisdicional efetiva, do outro, e aí veio, portanto, a Constituição Federal de 1988. E a Constituição Federal de 88 trata dos Juizados Juizados em dois pontos, em dois momentos. Inicialmente, a Constituição afirma Juizados no artigo 2410, mas a Constituição também fala dos Juizados no artigo 98, inciso 1º. Bom, no artigo 2410, quando estava ali tratando da competência legislativa concorrente, afirmou-se que a União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente, portanto, a respeito, vejam, está na Constituição, Juizados de Pequenas Causas. Essa expressão consta do inciso 10 do artigo 24 da Constituição. Me parece evidente que em 88 já existia uma lei, a lei dos Juizados de Pequenas Causas, e a Constituição, no artigo 2410, diz que a União, os Estados e o Distrito Federal podem legislar sobre Juizados de Pequenas Causas. Leia-se, os Juizados que já existem, que já está disciplinado. artigo 24, inciso 10. Portanto, nesse primeiro momento em que a Constituição trata a primeira competência constitucional sobre o Juizado, me parece óbvio ser de um critério econômico, que era o único critério que existia na lei 7244 de 84. Mas o artigo 98, inciso 1º da Constituição, diz que a União e os Estados, um detalhe curioso, o Caput fala, criaram criaram, portanto, não existe, criaram Juizados competentes para causas cíveis de menor complexidade. Causas cíveis de menor complexidade. Me parece evidente que na competência constitucional do artigo 98, inciso 1º, deveriam ser criados a União, os Estados e o Distrito Federal, criarão Juizados com competência para resolver o processamento e julgamento de causas cíveis de menor complexidade. Se em cima a gente tem o critério econômico, cujo limite de competência do órgão é uma certa quantia, um certo limite de valor, no segundo caso, Juizados de causas cíveis de menor complexidade, o critério seria a matéria, a complexidade da questão jurídica. Parece evidente que eram dois órgãos bem distintos que a Constituição queria tratar. Temos um terceiro momento que se dá ali em 95, que foi a edição da Lei 9099 de 95. E essa Lei 9099 de 95, ela trata dos Juizados Especiais Cíveis. Eu vou continuar a análise da evolução histórica, fechar aqui o quadro e volto para tratar desta Lei 9099. Tivemos depois a edição da Lei 10.259 de 2001 e, por fim, a edição da Lei 12.153 de 2009. Lei 12.153 de 2009. A Lei 10.259 trata do Juizado Especial Federal e a última Lei 12.153 trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Bom, Juizado Especial Federal é o órgão incumbido de resolver as demandas mais simples, nós veremos as competências logo, logo, mas que tem no polo passivo, ou seja, como parte demandada à União, tanto em sua administração direta ou em sua administração indireta. Já a Lei 12.153, o Juizado Especial da Fazenda Pública, é aquele competente para a resolução de causas mais simples, cuja a parte demandada, aquela que atua o polo passivo, a ré, seja Estado, Distrito Federal ou Município. Então, olha, Estado, Distrito Federal e Município, Juizado Especial da Fazenda Pública. Se a ré for a União, seja na administração direta ou indireta, Juizado Especial Federal. Nas demais hipóteses, Lei 9.099, de 95, o Juizado Especial Cível. Bom, essas três legislações formam o sistema do Juizado. E aí, a doutrina é clara em afirmar que nós estamos diante aqui, nessa hipótese, de um microsistema. Assim como se dá na relação entre procedimento comum e procedimento especial, em que nós vimos, o legislador utiliza-se de uma regulamentação exaustiva no procedimento comum. No Código de Processo Civil, o procedimento comum conta com aproximadamente 200 artigos. Ao passo que, no procedimento especial, ele só trata daquilo que é diferente, portanto, aplica-se subsidiariamente o que consta no procedimento comum, leiam a esse respeito o artigo 318, parágrafo único. No mesmo sentido, é a relação entre o Juizado Especial Cível e os demais juizados. O legislador regulamentou de forma exaustiva a Lei 9099 D95. Portanto, na Lei 10.259, o GEF, na Lei 12.653, no GEF, o legislador só trata daquilo que é especial, daquilo que é diferente. Portanto, senhores, a Lei 9099 D95 é a lei padrão do microsistema dos Juizados Especiais. Significa isto dizer, portanto, que ela será aplicada subsidiariamente à Lei dos Juizados Especiais Federal e à Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Então, a partir agora, nesse vídeo e nos demais vídeos que nós trataremos a respeito dos Juizados Especiais, nós adotaremos como diploma central a Lei 9099 D95. E em cada um dos tópicos que a gente for analisando, nós vamos, claro, pontuar aquilo que tem de diferente em cada um desses outros diplomas. Tá ok? Então, agora, vamos centrar na análise da Lei 9099 D95 para que a gente possa encerrar esse primeiro tópico e esse vídeo. Eu quero que os senhores percebam é que a Lei 9099 D95 revogou a Lei 7244 D84 e disciplinou de forma conjunta as duas competências constitucionais. Não teria problema se fosse uma única lei para tratar de duas competências constitucionais. Bastaria que para isso ela fosse clara. Por exemplo, podia ter um capítulo só para competência em razão do valor e um outro capítulo para competência em razão da matéria. Mas não foi isso que ela fez. O grande problema interpretativo hermenêutico da Lei 9099 D95 é que ela copiou de forma acrítica a Lei 7244 D84 fazendo incluir somente em algumas passagens referências a respeito da competência do artigo 98 D86 D1. Ela pegou portanto um diploma que era todo estruturado sobre o critério econômico e fez incluir aqui e ali nós veremos no momento oportuno algumas referências a respeito das causas cíveis de menor complexidade. Isso nos traz um grande problema hermenêutico interpretativo e na prática nós temos muita dificuldade em fazer com que a gente aplique de forma correta essa competência constitucional. Basta os senhores verem o exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Imaginem que a gente tem uma colisão entre um Fusca e uma Brasília. muito provavelmente o dano que emerge desse fato vai ficar dentro da alçada atual. Se a lei anterior disciplinava a possibilidade de resolver casos no juizado de pequenas causas até 20 salários mínimos atualmente o critério econômico nós voltaremos a isso nos próximos vídeos é 40 salários mínimos. Então uma colisão entre um Fusca e uma Brasília provavelmente vai ficar abaixo dos 40 salários mínimos. Então a gente poderia resolver esta causa por conta do critério econômico. Agora imaginem senhores que nós tivemos uma mesma colisão de veículos o mesmo fato com a mesma complexidade jurídica onde os veículos avançou o sinal por exemplo não tem complexidade jurídica elevada numa questão como essa uma colisão de veículos no qual um deles avançou o sinal tem testemunhas tem provas repletas acontece senhores que nesse segundo exemplo nós tínhamos de um lado uma Ferrari do outro lado uma Maserati carros de luxo muito provavelmente o valor econômico desse segundo processo pode vir a ultrapassar o limite máximo de 40 salários mínimos por uma interpretação literal se a gente for olhar tão somente para a lei 7244 de 94 para a competência do artigo 24 inciso 10 da constituição se o valor econômico desse segundo processo desse segundo acidente entre uma Ferrari ou uma Maserati foi por exemplo 60 mil reais nós não poderíamos demandar perante o juizado especial só que nessa segunda hipótese claramente isto é uma causa cível de menor complexidade isso deveria portanto ser recebido no juizado especial e o grande problema interpretativo nisso é que lá no artigo 3º parágrafo 3º da lei 9.099 nós teremos a afirmação de que o que ultrapassar a alçada máxima do juizado não poderá ser executado dito de outra forma a lei até admite que nesse segundo processo a gente discuta perante o juizado especial cível mas só vai deixar executar ou seja o autor só vai poder receber aquilo que for até 40 salários mínimos é obviamente uma contradição o sistema é ilógico mas por que isso? porque copiou-se de forma crítica um diploma legislativo que tratava somente do critério econômico a inclusão do critério material a complexidade da questão jurídica discutida não foi incluída na lei 9.099 de forma satisfatória então a legislação infracondicional acabou por tornar a letra morta por amassar o artigo 98 inciso 1 naquilo que se refere a possibilidade de ampliar o acesso à justiça nas causas cíveis de menor complexidade no qual o critério é evidentemente o critério material tá bom? vamos parar esse vídeo por aqui gostaria de pedir a todos que curtissem dessem um joinha para ajudar a divulgação do vídeo por favor que se inscrevam nas nossas redes sociais nosso canal no youtube a nossa página no facebook espero vocês numa próxima para continuar tratando dos juizados especiais forte abraço a todos falou